O universo todo é totalmente dele O céu também é propriedade dele Exclusivamente, tudo é dele, tudo é dele O meu andar, meu respirar, o meu agir, o meu pensar Tudo depende dele, assim no céu, aqui na terra E no mundo do mar E esse é meu Deus, que tem todo o poder Faz e desfaz, faz o que quiser fazer Ele é o criador de tudo Ele desceu aqui no mundo Para formar você Somos dependentes de Deus Somos os teus filhos, irmãos No céu nós somos herdeiros e juntos somos tua nação Vamos pra sempre a Deus adorar Para sempre lhe exaltar Sempre ao lado de Jesus Vamos estar O meu andar, meu respirar O meu agir, o meu pensar Tudo depende dele Assim no céu, aqui na terra E no mundo do mar E esse é meu Deus, que tem todo o poder Faz e desfaz, faz o que quiser fazer Ele é o criador de tudo Ele desceu aqui no mundo Para formar você Somos dependentes de Deus Somos os teus filhos, irmãos No céu nós somos herdeiros e juntos somos tua nação Vamos pra sempre a Deus adorar Para sempre lhe exaltar Sempre ao lado de Jesus Vamos estar Somos dependentes de Deus Somos os teus filhos, irmãos No céu nós somos herdeiros e juntos somos tua nação Vamos pra sempre a Deus adorar Para sempre lhe exaltar Sempre ao lado de Jesus Vamos estar Vamos estar Vamos estar Vamos estar Vamos estar Amém courts Resort Filhos